Eu vi que a paz é uma utopia Ah, o ser humano quer o poder O preço da desarmonia Ah, é a todo custo se manter Vai da merda, vai, vai da merda, vai Puta que pariu, mano Da hora demais Já tiraram, quem vai começar? É 30 segundos E você tá ligado que é corrido, né, Jafari? Já te falaram Já te falaram que vai ser 30 corrido Então é isso Festa pra mim Quero, quero, quero É SEMI Diz ele que faz a acelerada igual a do Marechal Sua rima é uma farsa, é igual plano o Marechal Mas você não entende disso, porque isso é história Você sabe que nesse meio aqui você é história Mano, sua rima aqui Não vai subtrair e também Não vai somar, porque Você nunca sabe fazer o free É igual o quadro do santo, hoje eu vou te derrubar Aê, melhor você ficar ligeiro Já que eu faço isso daqui Porque eu sou freestyleiro Mano, você nunca foi Toda vez que você pega o mic na mão Você dá boboi A sua geração me desanima Que porra de MC é esse Que faz mais live do que rima É isso aí, pra ganhar Eu faço freestyle que eu sobrevivo Falou de like que eu matou ele e a vitória vai sair ao vivo Então, meu mano, pode ficar tranquilo Eu faço a minha rima Sem cometer vacilo Falou de Marechal A cara do delinquente Te mato, tô sozinha Espírito independente Aê, você tem que entender o que eu faço Freestyle de verdade Possegui num compasso Esse cara aqui quando tenta Manda freestyle Tu sabe nem maneiro E você tem ele Fala que é novo Eu não sei o que eu tenho Eu não sei o que é Eu sou a pessoa Pensa quando agora do free Tá ligado, meu mano? Cheguei pra te desconstruir Pra mim quem é um babaca Não sabe fazer freestyle Te mato E coloco no mínimo detalhe Chega, bora, vai, vai Ae, na moral, sabe né meu mano que agora eu insisto Esse cara falou de gole de santo, não vai ganhar dele e eu nem tomo o sangue de Cristo Ó, como eu vou chegando, sabe né, ele fuma maconha Nós dois fomos pro nacional, a diferença é que quando eu fui eu nunca passei vergonha Mano, o que eu tava fazendo, o que eu tava fazendo, o que eu tava fazendo, o que eu tava fazendo Cara que eu tô fazendo aqui no carro, tô vencendo, mas eu não tenho carro, por isso eu te matei Dizeram, a rima que embasa, hoje eu vou te matar dentro de casa Sabe, aí, ele é da prazer, prazer, cria um prazer em te bater Mano, eu faço a rima desse jeito na improvisação, dentro da tua casa tu deu de cara no chão Eu tenho a cara no chão, mas nesse momento é que eu te decolo Eu coloquei a cara no chão, pra escutar o som do subsolo Aê, cê não entende, por isso se rende nesse momento Eu garanto que todo mundo vai ver aqui que você não tem o talento É o espírito independente, isso não é verdade Aê, camarada, melhor voltar pra realidade Aê, cê não sabe o que cê faz Por isso eu te garanto que seu nível tá atrás Ele acelerou, todo mundo percebeu Mas o que cê falou, levanta a mão que entendeu Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Terceiro! 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 Não, não, vamos ficar paradinho aqui, vamos fazer a votação dos jurados Moto Tretta, TBS, 3, 2, 1 Então, o TBS votou no Nicolas e o Moto Tretta votou no terceiro, certo? E vocês querem o quê? Terceiro! 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 Pera aí, pera aí, vamos fazer a votação aqui Barulho para as rimas do Nicolas Walter Barulho para as rimas do Jaquari Nicolás Walter Jaquari 2 a 1, Nicolas Walter, certo?